O episódio de hoje é um oferecimento da Ozzy Escola de Audiovisual. Quer aprender a ser um ótimo editor? Então você precisa conferir o curso online de edição de vídeo da Ozzy. Mais detalhes no final deste vídeo. Um dos primeiros filmes que eu vi no cinema em 2019 foi um longa brasileiro que eu já queria conferir tinha algum tempo. Temporada, de André Novaes. Minha curiosidade pelo filme era principalmente graças ao fato desse ter sido o grande vencedor no ano passado do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. E por mais que eu tivesse uma certa expectativa positiva, Temporada conseguiu me surpreender. Em especial, me cativou muito a forma como esse filme me mostrou uma realidade brasileira sob um prisma que não vemos com tanta frequência no cinema. Temporada é especial pela forma como nos mostra uma espécie de utopia urbana brasileira. Mas, pra destrinchar em mais detalhes essa qualidade de Temporada, eu vou precisar falar de alguns spoilers da trama. Felizmente, se você não conferiu Temporada ainda, tá bem fácil de assistir. Porque, no momento de lançamento deste vídeo, o filme está disponível na Netflix. Então, caso você não queira tomar spoilers, eu recomendo que você veja o filme antes de continuar assistindo a este vídeo aqui. Beleza? Então, vamos continuar. Então tá, Juliana. Segunda-feira a gente começa. Você vai ficar na equipe dele mesmo, tá? Quando eu digo que Temporada nos mostra uma utopia urbana, eu não tô falando em termos de desenvolvimento social e tecnológico ou de uma cidade com infraestruturas fantásticas ou coisa parecida. A utopia urbana de Temporada é uma que existe principalmente na escala humana. Ela se manifesta na forma como as pessoas se relacionam. Na história, conhecemos Juliana, uma mulher que acaba de se mudar pra cidade de Contagem, em Minas Gerais, após passar num concurso pra ser do combate a endemias. Ela deixou pra trás sua cidade natal e se mudou antes do marido, que ainda precisava terminar de resolver coisas na outra cidade antes de ir embora também. Então Juliana está sozinha em um lugar novo. E se num primeiro momento podemos ficar pensando aonde essa história quer chegar, depois percebemos que a intenção do filme é nos mostrar não um destino final pra sua protagonista, mas sim sua jornada de exploração, de reavaliação, de autodescoberta. E logo percebemos que essa nova realidade que recebe Juliana nos surpreende bastante. Pensa comigo, o que é que a gente já imagina que pode acontecer com uma mulher sozinha como Juliana, que chega em um lugar novo sem conhecer ninguém? Nosso lado mais cínico ou talvez realista nos diz que a qualquer momento essa cidade vai desapontá-la ou até mesmo quebrar-lhe o espírito. Mas pouco a pouco vemos que essa expectativa vai sendo desarmada. Porque o que Juliana encontra em Contagem é uma comunidade de pessoas que acolhem, que ouvem, que ajudam. É preciso ressaltar, por exemplo, a forma como o temporada explora de forma sensível a temática da amizade. Com as novas amigas e com sua prima, Juliana, que nunca foi de ter muitas amizades, descobre o valor da confidência. Seja ela mesma revelando seus traumas, seja ela ouvindo as aflições das outras mulheres. Mas pra além disso, o que mais me surpreendeu é como o filme fala da amizade entre mulheres e homens. Na primeira vez em que o Roção chama a Juliana pra passarem um tempo juntos na casa dele, é claro que eu achei que ele ia dar em cima dela. Mas o que acontece é o oposto disso. Roção simplesmente joga videogame com Juliana, e a partir daí eles começam a criar uma amizade genuína. Pelo restante do filme, vemos que Roção realmente não tem segundas intenções. Ele só quer ser um bom amigo pra Juliana. Ele se preocupa com a vida dela. Ele compartilha com ela sua angústia ao saber que é pai de um menino que ele nunca conheceu. Ele até mesmo chama Juliana pra acompanhá-lo em sua empreitada pra abrir uma barbearia. Que é a nova onda do momento, sacou? Ah, se barbearia... E aí vai ser uma barbearia top, nós vamos dominar esse espaço aqui, sacou? De forma similar, Juliana encontra um bom amigo em seu outro colega homem, o Hélio. Novamente, essa relação não é pautada por interesse sexual ou romântico, mas sim em um companheirismo simples. Não à toa, uma das cenas mais singelas de amizade é entre eles dois, à beira de um lago, falando sobre as angústias de Hélio. Minhas irmãs enchendo o saco de me arrumar outro trabalho. Minha mãe de cama. E por mais que o foco da trama seja sobre como a Juliana se relaciona com os outros, vemos que a ideia de utopia humana também se aplica a praticamente todos os outros personagens. Todos se ouvem, todos festejam juntos, todo mundo se ajuda. Mas quando a gente fala de utopias, é muito fácil falar também de ingenuidade. Porque de fato, muitas vezes, fantasiar com uma sociedade sem problemas costuma ser um exercício de inocência. Temporada, porém, não é uma utopia ingênua. Por mais que predomine esse sentimento de bondade e de calor humano, o filme também fala sobre adversidades e, bom, sobre pessoas ruins. Carlos, o marido de Juliana, simplesmente abandona ela e some sem dar satisfações. Já em outra cena, a Lúcia conta a experiência traumatizante que teve com a família racista de seu ex-marido. Além disso, existe toda a camada de sutis comentários sobre a realidade periférica de contagem em que pessoas passam por dificuldades diárias para se manterem vivas. Então, Temporada também fala sobre o que há de ruim nessa realidade. A questão é que o filme jamais se deixa definir por esses fatores negativos. Aqui, a vida da periferia não é uma existência pesada e sombria, mas sim uma capaz de leveza e de alegria. Sem contar como nesse filme as pessoas ruins, desagradáveis ou frias têm pouco ou nenhum tempo de tela. A senhora que é grossa com Juliana enquanto ela trabalha fica em cena há pouquíssimo tempo. O pai de Juliana, que parece ser completamente indiferente à filha, tem um punhado de planos e pronto. A família racista do ex-marido de Lúcia é um fantasma do passado, surgindo apenas no relato da mulher. E Carlos, o mais perto que o filme poderia ter de um vilão, tem a sua presença constantemente sobrevoando a história, até ficar claro que um cara desses não tem espaço aqui. Ele jamais aparece e suas desculpas sequer importam. E por mais que essa utopia de temporada esteja presente mais nas interações humanas, ela também de certa forma transborda para a cidade de contagem. Beleza, o filme não tenta maquiar o município como um lugar perfeito e ideal, mas ainda assim ele apresenta a contagem sob uma perspectiva afetiva. Por exemplo, a cidade é cheia de cores vivas, mas não saturadas, a ponto de serem agressivas ao nosso olhar. Sem contar que cenas externas são constantemente filmadas com uma luz de entardecer que traz um tom sereno para essas vidas nas ruas. Dessa forma, contagem é apresentada não como uma cidade que oprime ou intimida a protagonista forasteira, mas sim como um lugar caloroso e aberto a ser explorado. Ok, ok, tudo é muito bonito, quase todo mundo é gente boa, mas se é tudo tão legal, como é que temporada não fica chato? Cadê os confrontos que trazem empolgação? Cadê o conflito? Pois é, o André Novaes parece ter entendido que uma utopia poderia se transformar em algo simplesmente sem graça. E é por isso que ele encontrou diferentes maneiras de criar conflitos em sua trama. Porque pra ter conflito numa história, você não precisa necessariamente ter antagonistas. Existem outras formas de criar tensão dramática pra que a história ganhe vida e nos prenda a atenção. E temporada entende isso. Aqui, a trama se desenvolve de forma episódica, e cada segmento traz tensões de pequena e grande escala que deixam a personagem se desenvolver pouco a pouco. Como é que uma mulher tímida dessas vai se sair num trabalho em que ela precisa entrar na intimidade caseira de estranhos? Como ela vai superar os seus medos pra exercer a profissão? Como ela vai lidar com o sumiço do marido? Será que ela vai se abrir a novos romances mesmo sem saber se o marido vai aparecer? A todo momento, Juliana é confrontada com desafios que estão longe de serem banais. Esses são obstáculos que vão colocar em xeque a auto-identidade dela. Juliana passa o filme inteiro confrontando a mulher que ela sempre foi com a nova mulher que ela pode se tornar em meio a tantas mudanças. Ou seja, o conflito de Juliana não é necessariamente com outras pessoas, mas sim com a vida e com a imagem que ela tem de si mesma. E é graças a essas constantes disrupções que temporada se mantém instigante o tempo inteiro. E o melhor é que o trabalho de câmera de André Novaes, apesar de austero, consegue traduzir muito bem essas tensões e evoluções da protagonista. Por exemplo, com frequência o diretor enquadra Juliana encurralada em um dos cantos do quadro, o que faz todo sentido pra uma personagem que se sente intimidada pela experiência de chegar em uma cidade nova. Isso é inclusive usado pra criar pequenas tensões em cenas específicas. Aqui, por exemplo, foi outra ocasião em que eu achei que o Russão ia dar em cima da Juliana. E não é à toa, olha como o quadro foi composto. Juliana encurralada no canto, Russão ocupando a porção central, e ainda por cima com uma linguagem corporal que parece sugerir um avanço. Mas de novo, a gente vê essa tensão ser desarmada. Em vez de dar em cima dela, Russão na verdade começa a se abrir sobre as suas angústias em relação à possibilidade de ser pai. Mas, obviamente, não é só nos conflitos que as escolhas do diretor se sobressaem. Acima de tudo, a forma como André Novaes filma sua história ressalta ainda mais o lado calmo, contemplativo e íntimo dessa realidade mineira. Os planos são majoritariamente estáticos e longos. Há uma enorme quantidade de planos mais abertos que capturam o ambiente urbano que acolhe Juliana. Existem diversos momentos de pausa e silêncio. São decisões que trazem pra linguagem do filme o mesmo tom do roteiro, um de calmaria e de afeição singela. Vemos então que Temporada se prova um filme especial pela maneira como ele se equilibra entre um realismo extremamente convincente e uma espécie de realidade mineira idealizada. Essa cidade e esses personagens são como as cidades e as pessoas que vemos Brasil afora. Mas nesse universo particular da história, André Novaes também cria uma comunidade tão reconfortante e calorosa que pra muitos pode acabar parecendo algo quase impossível de existir num país tão problemático quanto o nosso. E o próprio filme não nega que desafios existem pra essas pessoas. A questão é que o longa reconhece o que há de errado, mas também mostra como é possível criar uma realidade edificante em meio a tudo isso. E então a utopia urbana de temporada acaba se provando muito cativante justamente porque ela não parece estar tão longe assim do nosso alcance. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E me diz uma coisa, você tem vontade de produzir vídeos que nem a gente faz aqui no canal toda semana? Caso a resposta seja sim, a gente tem uma recomendação pra vocês. É o curso online de edição de vídeo da Ozi, Escola de Audiovisual. Pra quem não conhece, a Ozi é uma escola tradicional daqui de Brasília com mais de 15 anos de existência. E nesse curso, o professor Maurício Fonteles vai te ensinar tudo o que você precisa pra ser um ótimo editor de vídeos e um ótimo videomaker. Se você quiser atestar a qualidade do pessoal da Ozi, é muito simples. Basta você conferir o canal deles aqui no YouTube, onde você vai poder conferir centenas de vídeos que eles já produziram e ver que os caras realmente sabem do que estão falando. E é importante lembrar que se você comprar o curso usando o nosso link, você ganha de bônus um curso de After Effects. Sem contar, é claro, que você vai estar ajudando muito a gente a financiar o nosso trabalho. Então, se você quer dominar a arte de editar vídeos, não deixe de conferir o curso da Ozi. O link tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos pra não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.